Urgente! Raposa se mexe no mercado e já tem plano B para assumir o comando. Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para se ficar por dentro de todas as novidades da Raposa. Bruno Rodrigues não seguirá no Cruzeiro para 2024. O clube tinha interesse em adquirir mais uma parte dos direitos econômicos do atacante junto ao Tombense para assinar de forma definitiva, mas esbarrou na concorrência pelo jogador. O Cruzeiro intensificou as conversas com o staff de Bruno Rodrigues nos últimos dias, com a permanência na Série A e a vaga na Sul-Americana. No entanto, ainda que tenha oferecido valorização salarial ao jogador, não conseguiu igualar outras propostas. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Depois de ter apontado Fernando Gago como plano a prazer técnico em 2024, o Cruzeiro também demonstrou interesse pela contratação de Thiago Carpini. Ele tem contrato com o Juventude, com quem conseguiu acesso à Série A, e negociação em andamento para assumir o Santos. Os contatos do Cruzeiro com Thiago Carpini ocorreram na manhã desta quarta-feira. Paulo André, braço direito de Ronaldo na SAF do Cruzeiro, teve uma reunião virtual com o treinador no início da tarde. Carpini está em compasso de espera no que diz respeito ao Santos. A negociação chegou a ser dada como certa pelas partes, mas ainda há detalhes a serem superados para um desfecho positivo. A constituição da comissão técnica é uma delas. Ciente dessa situação e sem desfecho com Fernando Gago, a quem enviou proposta no início desta semana, o Cruzeiro decidiu procurar Carpini, profissional que agrada muito a SAF, especialmente a Paulo André. O dirigente cruzeirense já havia demonstrado apreço pelo trabalho do treinador antes mesmo de ser vice-campeão paulista com o Água Santa neste ano. Depois, ele foi para o Juventude e liderou um trabalho de retomada na Série B, culminando no acesso à elite. E aí, torcedor? O que acha do interesse do cabuloso em Thiago Carpini? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.